O mundo é ilusão, e tu sabes, profundo é que a Dabria aqui faz, não sabes que é o Deus te chamar? Tu rica do fundo e delas, tem o prece em trabalhar na tua vida? Pra que tu fora, que daí aqui do fundo é a paz, mas os prazeres deste mundo tem te afastado de mim. Mas hoje o grande eu sou te chama. Acredite, jovem, eu não vim pra aqui brincar de usar Deus, eu vim pra aqui te dizer que Jesus te ama, Jesus te ama e Ele te chama, porque tu és escolhido do Senhor. Quantos livramentos Deus tem te dado? Tu se lembra muito bem, livramentos de morte, tu tem visto a mão de Deus. Quantos livramentos? Não era pra tu estar mais nem vivo, mas Deus tem te sustentado, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Mas Ele te chama nessa noite, mas Ele te chama nessa noite, jovem, tu és escolhido do Senhor. Creia, o meu Deus vai mudar o teu cativeiro, como mudou o de José. Como mudou o cativeiro de Perfocet, como mudou o cativeiro de Davi, Ele muda o teu também. Queres vitória? Queres começar uma nova trajetória na sua vida? Pegue na minha mão e me acompanhe. Aleluia! E um abraço!